E aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo Leonardo Carvalho e hoje eu vim trazer mais um vídeo de confeitaria pra você, tá certo? Mas antes de tudo, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo daqui do nosso canal, de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai estar precisando ou gostando desse videozinho. Galera, eu quero pedir a vocês que assistam as propagandas que estão aparecendo aí durante o vídeo, porque assim você me ajuda, tá? A tá ganhando um pouquinho mais de dinheiro pra gente tá fazendo investimentos aqui no nosso canal, tá certo? Sem mais delongas, bora continuar com o vídeo porque tá bem bacana. Gente, comecei aí, ó, prendendo o meu bolinho fake, tá? No meu tabuleiro. Estou trabalhando hoje com bolo fake. E prendi aí o meu tabuleiro também com um pouquinho de fita dupla face embaixo na minha bailarina, tá? Isso vai dar aí uma firmeza aí na hora da gente tá confeitando o nosso bolinho. Separei aí um pouquinho de chantilly, tá? Que a gente vai trabalhar com duas cores. E estou trabalhando aí com um azulzinho bem clarinho que foi o azul jeans que eu utilizei. Coloquei algumas gotinhas e também coloquei água aí bem gelada pra gente tá fazendo a hidratação do nosso chantilly. Coloquei o chantilly aí azul na minha manga de confeitar. Nessa minha manga de confeitar não tem nenhum bico, tá? Mostrei aí pra vocês, cortei apenas a pontinha pra tá deixando aí ele mais fácil da gente tá colocando no nosso bolo, tá? Cortei a pontinha não muito grande, cortei ela aí razoável pra gente não gastar aí um excesso de chantilly muito grande nesse nosso bolo. Porque bolo com excesso de chantilly também ninguém merece, né galera? E também vamos economizar aí bastante. Eu vou tá preparando um videozinho pra vocês falando sobre os tamanhos de bolo, tá? E a quantidade de chantilly que cada tamanho de bolo pega. Pra gente tá acabando aí com o desperdício de chantilly na confeitaria, tá? Eu sei que muita gente passa por isso porque eu também já passei, tá? Se você também quer o video aí comenta aí embaixo. Que assim que eu postar galera eu vou tá vindo aqui avisar pra vocês nos comentários também, tá? De quem vai querer ver o video. E também eu já postei lá na minha aba comunidade uma votação lá. Se você quer esse video aqui no canal, então vai lá, comenta porque eu vou tá trazendo logo logo pra vocês. Gente, coloquei aí terminando de colocar o meu chantilly, né? Eu fui alisando aí com as minhas espátulas. Então, estou utilizando aí tanto a minha espátula espada como a reta. E agora estou utilizando a minha espátula de textura. Fui alisando aí em cima tentando deixar o topinho mais retinho possível. E vim com a minha espátula de textura aí alisando. Pra mim utilizar essa espátula de textura não tem nenhum segredo, galera. É só alisar aí a lateral. Deixar a minha espátula aí em um ângulo de mais ou menos 45 graus. Como se ela estivesse abraçando aí o nosso bolo. Não tem nenhum segredo. É super fácil, tá? Você não pode tá deixando ela reta aí. Porque se você deixar ela reta, ela vai arrancar o chantilly ao invés de alisar. É muito importante falar que como eu estou trabalhando com bolo fake. Não foi preciso fazer a minha pré-camada. A minha pré-camada ela vai tá selando aí o nosso bolo. Prendendo todos os farelos no nosso bolo. Pra não tá atrapalhando a gente futuramente. E também além disso vai tá ajudando você a tá dando um nivelamento no seu bolo. Caso você não tenha conseguido deixar ele bem nivelado durante a sua prensagem. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre prensagem e nivelamento. Tem vídeo das minhas massas e dos meus recheios também. Vou tá deixando tudo na descrição do vídeo. E vou tá deixando as minhas playlists aí também nos cards pra vocês irem assistir. Tem vídeo da minha massa branca, da minha massa de red velvet e da minha massa de chocolate. Gente, eu fui fazendo essa misturinha aí de cores até chegar nesse tom. Eu utilizei o neon, tá? Da Mix. E também utilizei o laranja neon, né? E algumas gotinhas de amarelo pra tá chegando nesse tom aí. Um tonzinho de... como se fosse salmão, tá? Eu queria ele um pouquinho mais claro do que o salmão. E um pouquinho mais amarelado, sabe? Então, eu consegui chegar nesse tom aí. Particularmente, eu achei muito bonito. E fui colocando aí o meu chantilly. O meu chantilly, lembrando galera, tá hidratado com água. Tem muita gente comentando aí, dizendo que o chantilly fica ruim. Fica sem gosto. Mas galera, você não vai hidratar o seu chantilly só com água. Tem vídeo aqui do meu chantilly já pra vocês verem, tá? Peço que vocês vão lá assistir porque o vídeo é muito bom e muito explicativo. Eu já coloco o leite condensado na hora de bater o chantilly. Na hora que eu vou colocar o meu chantilly pra gelar no congelador, tá? Os 30 minutinhos antes de bater, eu já coloco o leite condensado lá, tá? Então, eu vou, depois coloco o meu leitinho e o meu pó pra glacê real, tá? E bato o meu chantilly. Depois é que eu hidrato com água. Eu não bato o chantilly puro e hidrato com água, tá galera? Porque aí realmente vai ficar sem gosto, sem sabor nenhum. Então, eu peço que vocês vão lá, assistam o meu vídeo do meu chantilly. E depois hidratem, façam ele daquela maneira e depois hidratem ele com água. Realmente vai ficar muito saboroso e não vai ficar sem gosto o seu chantilly, tá? Então, façam dessa maneira porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Terminando aí o meu cachepô, tá galera? De alisar, eu vou e volto várias vezes com a minha espátula. Limpo ela várias vezes também. Lembrando, é interessante que a sua espátula esteja limpa porque assim você vai conseguir deixar aí o seu chantilly quase que sem marcação, tá? Como vocês podem ver, ó, aí já ficou muito bom. E agora eu vou vir com o meu pincel fazendo esse efeito. Não fiz nenhum efeito de zigue-zague, eu fui apenas alisando ou então o efeito de ondas também teria ficado bonito. Mas eu não queria fazer muitos detalhes, já que a espátula que eu utilizei na lateral aí já tinha bastante detalhe. Então, eu queria deixar ele aí mais reto mesmo. E também pra ficar aí com o efeitozinho. No nosso segundo bolo, vou estar mostrando aí pra vocês, coloquei uma fita dupla face no fundo pra estar grudando, ó, como vocês podem ver. Galera, lembrando, como esse bolo aí não era pra comer, então eu não me preocupei em trabalhar de máscara e nada. E também era pra cá, pra casa. Eu gosto sempre de estar fazendo bolos aí pra estar treinando as minhas técnicas, do meu alisamento. Então, como era pra cá, pra casa mesmo, então eu não me preocupei em estar usando máscara e proteção, essas coisas, tá? E vim aí pro nosso segundo andar. Aquele meu primeiro bolo, eu já coloquei ele na geladeira pra dar uma gelada, tá? É muito importante que se vocês estejam trabalhando com um bolo verdadeiro ou um bolo pro cliente, É interessante que vocês coloquem ele na geladeira porque ele vai dar uma firmada, tá? No seu chantilly e vai ficar mais fácil de você trabalhar com ele ou transportar um andar pra cima do outro ou de mexer e não correr nenhum risco, tá? Muitos riscos. Aí com esse daí, eu também coloquei na geladeira, tá? Quando eu terminei de confeitar, eu botei ele na geladeira pra facilitar o transporte de um andar pra cima do outro. E isso também é válido em bolos verdadeiros, tá? Já tem vídeo aqui no canal mostrando como eu faço o transporte de um andar pra cima do outro. Tem muita gente me cobrando aí o elevador, né? De... o elevadorzinho caseiro. Mas eu vou trazer logo, logo pra vocês, tá, galera? E nesse nosso segundo andar não é diferente. Se for bolo verdadeiro, faz a pré-camada, tá? E como não era verdadeiro, não precisou fazer a pré-camada. Eu já comecei aí colocando meu chantilly direto e fui alisando aí com as minhas espátulas. Estou utilizando aí a minha espátula espada e a minha espátula reta. Fui alisando aí, vendo aonde estava faltando, retirando o excesso, de onde tinha excesso e colocando aonde estava faltando. Estou utilizando a minha espátula reta e depois já vou vir aí com a minha espátula de textura. Já tem bastante vídeos aqui de bolos de andares, confeitando um andar já em cima do outro, tá? Que era como eu comecei confeitando bolos de andares e depois eu fui evoluindo a minha técnica. E agora eu já consigo transportar um andar pra cima do outro. E também já tem vídeo aqui ensinando como eu faço o meu transporte de um andar pra cima do outro, que é bem prático e bem fácil, que eu realmente tinha muito medo de fazer esse transporte. E hoje em dia eu já perdi totalmente o medo, já consigo confeitar mais tranquilo. Terminando aí de fazer as minhas quinas, que foi com a minha espátula angular, eu puxei de fora pra dentro e estou vindo aí com o meu pincel. Agora eu vou fazer o meu transporte. O meu transporte aí que eu estou fazendo, como é um bolo fake, então eu já falei, não me preocupei aí em proteção alguma pra esse bolo. Como, se não for um bolo fake, óbvio que esse palitinho aí vai estar protegido e tal, e não vai ser apenas um palitinho desse, vai ser dois, três ou quatro, vai depender do tamanho do bolo, tá? Eu gosto de utilizar de quatro ou seis palitinhos em volta aí, né? No centro. Mas aí vai depender do tamanho do bolo e de como você faz, de como você trabalha. Já fiz aí o meu transporte, vou ficar e fincar aí pra prender um bolo no outro. E essa parte, galera, essa não tem nenhum segredo. Terminando aí, ó, eu vou vir pintar as minhas bordinhas e também aí na frente, galera, vai ter um topinho de bolo. Então, eu não me preocupei muito com os buraquinhos que ficou aí da hora do alisamento, porque vai ter um topo aí na frente e vai cobrir tudo. Fui pintando aí a minha bordinha de dourado, tá? Não tem nenhum segredo. Tô utilizando um pincelzinho de maquiagem. Esse pincel eu só utilizo pra coisa de confeitaria mesmo. E a minha misturinha aí é álcool, tá? Álcool bebida alcoólica com o meu pozinho dourado. Pra fazer isso daí, não tem nenhum segredo. Você pode estar utilizando a bebida alcoólica ou o álcool de cereal. Eu gosto de utilizar a bebida alcoólica porque acaba saindo em questão, assim, de economia bem mais em conta. E no final tem o mesmo efeito do álcool de cereal. Muita gente fala que o álcool de cereal é próprio pra isso, é comestível. A bebida alcoólica também é comestível. E a bebida alcoólica, ela também vai evaporar. E o álcool de cereal não deixa de ser um tipo de álcool. Só que sendo um álcool de cereais, tá? Não deixa de ser um tipo de álcool. Pra quem não sabe, o álcool de cereal também é utilizado pra estar fazendo perfume, já que tem muita gente comentando aí embaixo falando que a cachaça não é o ideal pra fazer bolo. Pra quem não sabe, o álcool de cereal também ele é utilizado pra estar fazendo perfumes, tá? E a bebida alcoólica, galera, não vai deixar cheiro, não vai ficar gosto no seu bolo. O álcool vai evaporar e vai ficar apenas ali a misturinha que foi feita do pozinho, tá? O álcool vai evaporar, não vai ficar o cheiro e nem vai ficar o gosto. Então, pode ficar tranquilo aí nessa questão, nesse quesito. Fui colocando aí os meus topinhos, não tem nenhum segredo, vocês já veem eu fazendo sempre isso daqui. E vou colocar aí o meu glitter no meu bolo. Vou estar borrifando aí o meu glitter cristal, não tem nenhum líquido na minha bombinha. E o nosso bolo de hoje foi esse, tá, galera? Muito obrigado se você chegou até esse momento do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de ativar o sininho pra não tá perdendo nenhum conteúdo daqui do nosso canal e de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai tá precisando ou gostando desse videozinho. Vou tá deixando aí logo em seguida algumas sugestões de vídeos pra vocês irem assistir. Vão lá porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Beijão a todos, até o próximo vídeo e tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau. Tchau, tchau.